Tudo bem, pessoal da Placar TV? De volta com mais um comentário depois de mais uma partida importante do Campeonato Brasileiro, onde o Cruzeiro, de maneira surpreendente, venceu o Santos na Vila Belmiro por 3 a 0. Venceu não, sapecou o adversário. Mas antes de falarmos exatamente sobre o jogo, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal da Placar TV. Se inscrevam, dê seu like e acione o sininho para ficar sabendo quando é que a gente solta um novo vídeo, tá bom? Como é o caso desse, que vai abordar essa importante vitória do Cruzeiro por 3 a 0 diante do Santos. Vitória essa que coloca o Cruzeiro, nesse momento em que eu gravo esse vídeo, na décima colocação do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos, abrindo 8 em relação à zona do rebaixamento, que está sendo ocupada nesse momento. O primeiro time da zona de rebaixamento, décima sétima colocação, é exatamente o Santos, com 21 pontos. O Cruzeiro fez um grande jogo, hein? Estreia do técnico Zé Ricardo, time bem organizadinho em campo, com aproximações, bem compactado, trocas de bolas rápidas, jogadores sabendo fazer a inversão de jogo, encontrando espaço do lado oposto do time do adversário. E o Cruzeiro foi construído com muita categoria, com muita justiça, essa vitória por 3 a 0. Não é a vitória que veio na base da especulação e do erro do adversário. O Santos errou, é verdade, porque o Santos é um time ruim e, consequentemente, erra bastante. Mas o Cruzeiro soube se impor, se colocou em campo como se estivesse jogando na sua casa, nos seus domínios, dominando o jogo. Quando ele fez a vantagem, ele recuou às suas peças, o que é muito comum no futebol brasileiro, na mentalidade dos nossos treinadores, e passou a explorar os espaços que o Santos, evidentemente, os deu, porque lançou-se ao ataque à procura do seu gol de empate e, quem sabe, virar o jogo, o que acabou não acontecendo. O Cruzeiro faz 3 a 0, vence com autoridade, com justiça e começa agora a, quem sabe, colocar um pouquinho essa cabeça fora da água, dar aquele respiro, porque muita gente, depois de oito jogos sem vencer, imaginava que o Cruzeiro podia brigar lá embaixo na zona do rebaixamento. Corria esse risco, mas depois dessa vitória, eu acho que não vai acontecer. Agora, em relação ao Santos, aí já é outro departamento. O time voltou a jogar muito mal, não vence a três partidas, são três derrotas seguidas, e o trabalho do técnico Diego Aguirre, no comando do Santos, em cinco jogos, mostram uma vitória apenas e quatro derrotas. Derrotas para Fortaleza, Atlético Mineiro, América Mineiro e agora o Cruzeiro. Ou seja, se o Santos disputasse o campeonato mineiro, muito provavelmente seria rebaixado. O Santos, nas mãos do Diego Aguirre, conseguiu só uma vitória, uma virada diante do Grêmio na Vila Belmiro por dois a um, foram os dois únicos gols que o Santos marcou sob o comando do técnico Uruguai. E, em contrapartida, sofreu doze, tem um saldo negativo de dez gols. Acho que o Aguirre tem que ser demitido. Vocês me conhecem, sabem que eu não gosto de ficar culpando muito o treinador, nem em relação a esse elenco do Santos, porque eu acho que o time do Santos é bem fraquinho. Mas o treinador do Santos erra ao escalar mal e ao mexer mal no time. Escalou mal o time, com Lucas Braga na direita, Mendoza no lado esquerdo, tendo a opção de colocar o Morelos durante o jogo, com o que ele colocou apenas aos 31 minutos do segundo tempo, quando a vaca já tinha ido para o brejo. Mexeu mal no intervalo, tirou os dois jogadores de construção do time, Gianluca e Nonato, para colocar o Furque no time do Santos, e o volante rincou, o que não fez o menor sentido. Então, nesse caso, há que se culpar o treinador, há que se apontar o dedo para ele, porque ele escala mal e mexe mal. Claro que o elenco não é bom, mas ele ajuda a complicar ainda mais a situação ao mexer mal na equipe. O Santos está numa situação muito complicada, gente, muito complicada. Acho que do jeito que está indo, dificilmente o Santos vai conseguir escapar do rebaixamento. Se eu sou o coordenador de futebol do Santos, o Alexandre Galo, eu demito o Aguirre agora, a caminho do vestiário. Estou gravando esse vídeo, eu não sei o que aconteceu ainda, tá? Mas até esse momento não tem nenhuma notícia de que o Aguirre foi demitido. E se eu sou o presidente do Santos, o Andrés Rueda, que dizem ser santista, muitos dizem que ele é cointiano, eu não acredito, eu acho que ele é santista, mesmo se eu fosse ele, eu entregava o cargo. Tardiamente, mas entregava. Ele é pé frio e tudo que é de ruim, tudo que é de negativo, ele atrai para o Santos. E é capaz de ele atrair uma Série B também.